Olá meninas, o vídeo de hoje traz uma super novidade Essa novidade é que eu irei criar um quadro aqui no canal chamado Iniciando na Make Eu estou me descobrindo uma pessoa super apaixonada por maquiagem Quem eu sabia que eu gostava assim, tanto desse mundo de maquiar E eu estou assim, a cada dia que passa eu pesquiso alguma coisa sobre esse assunto E eu quero compartilhar tudo o que eu estou aprendendo e tudo o que eu já sei com vocês Por isso que eu coloquei esse nome, pois tanto eu quanto vocês irão iniciar nesse mundo Eu vou dar dicas baseadas no que eu sei Tudo o que eu aprendi, eu aprendi vendo vídeos, pesquisando na internet e comprando produtos E eu quero passar tudo isso pra vocês Claro, eu não sou nenhuma experta Com certeza tem gente que está assistindo esse vídeo e sabe muito mais coisa do que eu Mas eu quero compartilhar tudo com vocês E o vídeo de hoje será dicas de como montar um kit básico de maquiagem Pra você que já cansou de passar só batom e lápis de olho Que já quer partir pra uma preparação na pele Que já quer comprar um blush, quer comprar alguns pincéis Mas não sabe o que comprar Esse vídeo é pra você Esse vídeo é baseado nos produtos que eu comprei É mais minha experiência com produtos do que vendo vídeos E eu espero que vocês gostem Então vamos lá? Bom meninas, vamos começar pela base Quando nós queremos comprar uma base Já vem tipo milhões de dúvidas na nossa cabeça Qual base comprar? Qual é a mais apropriada pra nossa pele? E questões tipo que você fica louca Você não sabe qual base você compra Você não sabe como testar na sua pele Pra ver se esse é o seu tom Principalmente se você nunca comprou uma base na vida Você tem muitas dúvidas quando você vai comprar a sua primeira base Antigamente eu usava essa base aqui da Make B Já tá toda apagadinha Ela é uma base em bastão Eu amava ela Porém eu não comprei mais Mas logo logo vocês vão saber o porquê Hoje em dia eu uso essa daqui da Vult Ela é uma base líquida Por que eu parei de usar De comprar a base do Make B Ela é ótima Ela em questões assim de tampar Todas as imperfeições Ela é muito mais Ela é muito melhor do que essa da Vult Porém ela deixava o meu tom de pele bem mais claro Ela deixava o meu rosto mais claro do que o meu tom é E eu não entendo porque a minha cor é o bege médio Ela é o bege médio Mas ela deixa o meu rosto mais claro Tipo, não tem base assim da Make B Da minha cor Então eu falei Ah, eu não vou mais comprar Aí vem a dúvida Qual base eu devo comprar? Tem vários tipos de base Tem a líquida Tem a em bastão Tem a base em pó E tem a base em mousse Acho que são todas essas que existem Eu já Eu só testei até agora A base em líquida E a em bastão A em líquida Ela é mais fácil de você trabalhar com ela É mais garantido que você não vai errar na make Que não vai ficar um tom assim tão pesado na sua pele Então eu acho assim Que pra quem tá começando É melhor comprar a base em líquida Pois ela é mais fácil de trabalhar A em bastão É ótimo pra quem tem a pele muito oleosa Quem tem problema com acne Ela é ótima Porém Ela deixa um aspecto muito pesado na pele Se você não souber passar ela Não souber trabalhar com ela Ela vai deixar sua pele craquelada E ela vai deixar sua pele num tom muito mais pesado Assim, um aspecto pesado Então pra quem está começando Eu indico mais comprar a base líquida Essa da Vult Se eu não me engano É 15 reais E a da Make B Deve ser 50 Eu não lembro exatamente Mas Então eles estão nesse Valor Assim É O A diferença de valores É assustadora Porém A da Make B Cobre muito Mais do que a da Vult A da Make B Cobre todas Todas as imperfeições Pra quem não sabe A Make B É uma linha do Boticário Outra coisa essencial Que você deve ter No seu kit de maquiagem É o pó compacto O pó compacto Também existe de várias Marcas E eu já usei da Avon Da linha Color Trend Eu não tenho mais Um negócio que já joguei fora Eu acho E eu tenho Agora Essa que eu uso Da Make B O pó é um antigo Da Make B Pois Com essa base Aqui da Vult Que é na cor 03 E esse pó Que é o bege médio Fica certinho Na minha tom Eu consegui achar A maquiagem Que dá o tom Na minha pele E esse pó Ele é super perfeito Ele cobre assim É Todas as imperfeições Da pele Também quase todas E ele é bem fininho Olha Ele é assim E ele não deixa Um aspecto pesado Na pele É diferente Da base Da Make B Ele dá um Acabamento bem leve E ele é muito bom Esse daqui Ele tá Acho que é 60 reais Porém Um refil Ele fica 40 Tipo Você compra Na primeira compra Que você vai comprar A caixinha dele É 60 Depois você só coloca O refil E você paga 60 Não 40 E ele é muito bom O preço é um pouco salgado Na verdade É muito salgado Para um pó Mas Em questão de durabilidade E de cobertura Vale a pena Comprar esse pó Se você não quer Gastar tanto Se sua pele Não tem tanta imperfeição Você pode comprar Um Davon Ou enfim Esses pó Mais baratos Bom meninas Minha bateria acabou Tive que colocar Para carregar E nisso Já escureceu Vocês vão notar Que a iluminação Tá um pouquinho Mais escura Porém Vamos dar continuidade No vídeo Quando você compra Base Pó compacto Você já se vê Na necessidade De comprar Um pincel Tem gente Que fica Usando as esponjinhas Porém Eu digo Descarte As esponjas Por que? Primeiro Ela é Anti-higiênica Segundo Ela gasta Muito produto Por que ela é Anti-higiênica? Ela acumula Muito resíduo De pó E mesmo que você Lave tudo Bonitinho Não sai completamente E ela é uma coisa Assim muito descartada Não dá para usar Por muito tempo Então já deixa A esponjinha de lado E parta Para comprar Um pincel De uma vez Quando nós vamos Comprar um pincel Eu acho que É mais difícil Comprar um pincel Do que comprar Uma base E um pó compacto Porque tem Uma infinidade De pincéis Tipo Pincel de base Tem o pincel Língua de gato Tem o pincel Do fiber Tem o pincel Kabuki Tem o pincel Língua de gato Reto Enfim São muitos pincéis E você fica Meu Deus Qual eu preciso Qual vai ser adequado Para a make Que eu quero fazer Eu tenho esse daqui Da Macrylan Ele é o língua de gato Geralmente O língua de gato É o pincel Mais vendido Porque ele é o pincel Que você acha mais fácil Todo mundo inicia Assim no mundo Da maquiagem Com esse pincel Pois você encontra Ele em qualquer lugar É Eu uso esse daqui Só que eu estou querendo O Dual Fiber Como eu disse Eu assisto Bastante vídeos De maquiagem E Eu notei Que o Dual Fiber Ele aplica A base Bem mais fácil E ele Não deixa O produto Em excesso Na face Como o língua de gato Deixa O língua de gato Você tem que Tomar muito cuidado Quando você está usando ele É mais indicado Que você Quando você estiver usando ele Você aplica A base Assim Você Aplica Vai Desse lado Assim Espalha tudo Depois você vem assim Tipo em forma de X Sempre fazendo X Com ele Pois senão Você corre o risco De Aplicar Mais base Em um canto do rosto Do que o do outro E dá uma diferença Por isso que Esse pincel É meio que perigoso Mas Ele também é ótimo Para quem está aí Esse ano Porém Eu estou doida Para comprar o Dual Fiber E testar Sempre que vocês Estiverem assistindo Um vídeo De tutorial de maquiagem Notem Como O que a pessoa Está usando Como que fica O efeito Na face dela Que vocês vão notar O que é melhor Se o produto Que ela está falando É bom mesmo Eu sempre faço isso Eu sempre presto Bastante atenção Em todos os tutoriais De make Que eu assisto Outro pincel Que você vai precisar É o pincel De Pó compacto Esse daqui Eu não sei o nome dele Eu acho que Ele deve Eu acho que Não sei se ele é Um Dual Fiber Não sei Que também tem as variações Do pincel de pó Mas eu não sei O nome desse daqui Mas enfim Ele é bem Ele é bem fofinho Ele é de cerdas sintéticas Ele também é da Macrylan Se você quer comprar Um pincel de linha Nacional Eu recomendo Eu recomendo A Macrylan Que além de ser Bem baratinho Esses pincéis São de ótima qualidade E duram Eu tenho esse daqui Faz mais ou menos Um ano E ele não solta pelo Não solta Nunca soltou pelo E ele é muito bom A Macrylan Eu acho que é a melhor Minha de pincel Para quem está Procurando um custo Benefício Bom Aí vem uma dúvida também Vale a pena Comprar aqueles Mega estojos De Pincéis Para quem tem Quem está começando No mundo de maquiagem Sinceramente eu acho que não Pois É mais fácil Você aprende uma coisinha aqui E vai lá e compra um pincel Do que comprar O kit já inteiro Pois Eu acho que tem pincéis Ali que você vai acabar Não usando Então eu acho que é melhor Você ir comprando os pincéis De acordo com a sua necessidade E agora Para finalizar O A nosso Nosso vídeo de Maquiagens essenciais Para quem está começando O último é o Rímel Rímel não Máscara para cílios Gente Rímel é uma marca Que pegou tanto Tipo bombril Que todo mundo fala rímel Mas o nome certo é Máscara para cílios Eu também venho falando Rímel Também é porque é mais curto Mais fácil de decorar Eu amo essa máscara Para cílios Da A Bon Super Shock Max Eu já testei várias máscaras Mas é a que eu mais gosto Gente É essa Eu não sei Ela é perfeita Eu gosto muito Do resultado dela Nos meus cílios Porque ela dá Muito volume Ela alonga O aplicador dela Olha assim E Nossa É perfeito Eu gosto bastante Claro Você pode comprar Outros rímel Outras máscaras Para cílios Mas Se você falar Ah Undica uma máscara Eu vou indicar essa Porque eu amo Essa máscara Eu acho que o preço dela É Foi 21 reais Eu não sei quanto que está agora Geralmente quando lançou é mais caro Mas Não é uma máscara assim Tão Cara Ah E as princesas Eu não lembro se eu falei o preço Mas é 10 reais cada um Outra coisa essencial Que você vai precisar Mas eu não estou aqui com ele Para mostrar É o blush Porque eu não sei onde eu coloquei Na hora de comprar o blush Evita comprar aqueles blushes Que vem tipo Meio que com o iluminador Procura Comprar Blush mais opaco Que com certeza Você não vai errar Chamamos também Os famosos Blush matte E sempre compre Blush em pó Ele é o mais fácil de aplicar E É o mais fácil de dar certo Assim na sua pele Outra coisa Que eu esqueci de falar Na hora que eu estava falando Das bases Como eu sei Que Aquela base É para o meu tom de pele Você tem duas opções Ou quando você for comprar Você vai sem maquiagem nenhuma Aí você vai lá Testa no seu próprio rosto Que é o mais indicado E vê se aquele É a cor da sua pele Dica Se for a cor da sua pele Você vai passar a base E ela vai sumir Vai ficar tipo O mais efeito natural possível Ou você Vai maquiada E tudo mais E testa aqui Nessa região do braço Dizem que Essa é a cor Que a gente nasceu Que aqui Não toma tanto sol Você passa aqui E se sumir também É a sua cor É assim que geralmente Se testa Para ver qual é a sua cor De base De pó E eu acho que é isso Esse foi o vídeo de hoje Comentem aqui Tudo o que vocês acharam Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Se está ruim Se está bom Se tem que melhorar Eu gostei Tudo o que eu sei Mesmo Eu não sei Tanta coisa Como tem gente Que sabe Mas eu acho Que dá para ajudar Muita gente aí Eu espero que vocês Tenham gostado Um beijo E tchau E me falem O que vocês acharam Nesse novo quadro Beijos